Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, trago pra vocês nesse vídeo aqui o final do jogo Shadow of the Tomb Raider Eu já zerei o game, o jogo já tem análise aqui no canal, vou deixar um card aqui em cima caso você queira ver a análise E se você não for jogar ou gostar de assistir os finais de jogos, eu vou deixar aqui o boss final, as últimas cutscenes e tal Então você pode assistir, tem spoiler óbvio, o final do jogo, então se você não quiser assistir, joga o game primeiro Depois você vem aqui e assiste como que eu fiz, como que eu joguei, tá? Galera, lembrando que você pode comprar o Shadow of the Tomb Raider na Game for Fun, tá por R$146, tá muito barato, então vale muito a pena E também tem a versão mais suprema do jogo que vem as DLCs, vem tudo, também super barato, é o lugar mais barato que você vai comprar na Game for Fun Ok? Então fiquem agora com o final de Shadow of the Tomb Raider Deixe que o sol se apague e que a escuridão suma com o mundo que conhecemos Deixe que a sombra passe e que a luz brilhe em um mundo criado por nós O poder de Kukukun O poder de Kukukun Abogante É isso aí. Toda minha vida... Você não derrotará um deus? Permitir que você me perca! Agora chega! Toda minha vida... Eu te abastei! Vamos atirar por Deus! Eu te abastei! 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 Vamos lá! Hahahaha Pensei que eu fosse mais esperto do que isso. Me desculpe. Proteja, Pai de Ti. Por favor. Por favor, Lara. Eu vou. Para pegar o tesouro, a aventureira. Lara Croft deve ser mais sagaz que o rei. Mais sagaz que o rei? Acho que ele teria algo a dizer a respeito. Meus amores, podem não se mexer por um segundo. Sim, minha rainha. Um. Mãe, eu posso ver? Mas é claro. Essa é você, eu e o seu pai. Onde estamos? No Havaí. Com esta chave e a caixa prateada, podemos recriar o mundo. Sem fraqueza, sem crueldade. Se tivesse esse poder, o que faria? Minha menina corajosa, que não suspeita do ataque do jaguar. Para onde devemos ir em nossa próxima rádio? Ouvi dizer que a Andática é linda nesta época do Havaí. Pai, ei. Ah, não? Talvez então as Dunas de São de Utah. Ah, Richard. Eu sei para onde vamos. Sabe, é? Havaí. É, é uma boa ideia. Bom, nesse caso, vou precisar que me ajude pesquisando antes de nossa viagem, Lara. Não. Você é quem vai me ajudar a pesquisar. Ah, tem razão. Me desculpe, Matame. Quase me enganei. Eu ordeno que você me leve ao museu. Bom, acho que podemos fazer isso. E nós compraremos em um bloco para você fazer anotações. Quando as catástrofes vierem, Kukulkan deverá ser sacrificado para alimentar o sol. Senão, o mundo morrerá. Sacrificaram o Deus? O sacrifício é o meu dever. Mas se meu treinamento falhar, o fogo carmesim me guiará e me fará manter a promessa. Eu gosto desse mundo. Ele não é perfeito. Mas tudo o que eu amo agora está nele. Depois de hoje, o eclipse não nos representará mais. Ficaremos com o sol e você eliminará a sombra. Proteja, pai de ti. Por favor. Por favor, Lara. Por favor. Ah, ah, ah... A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada A CIDADE NO BRASIL 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 Quando quiser É só me avisar Você também é útil Só se ele quiser Então, Jonah Laura disse que você tem uma namorada Nós iremos para o seu casamento Opa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL